Pela primeira vez eu tive uma reunião com sete membros da direção, se não me me engano sete, oito, seis, por aí, não sei, sei que a minha sala estava cheia, onde todos puderam se manifestar, onde todos conversaram comigo, perguntaram qual era a minha ótica para o ano que vem, o que é que eu gostaria de ter, como eu gostaria de ter, por que isso, por que aquilo, eu fui indagado e respondi, e acho que foi uma ótima reunião e gostaria de que o clube proporcionasse isso ao técnico e a eles dirigentes, esses encontros uma vez por mês, uma coisa assim, que é ótimo para explicação do técnico de algumas coisas, para solicitação de outras e que houvesse uma grande sintonia, que realmente se formasse uma equipe em todos os sentidos. Eu achei que foi ótimo, expliquei à direção aquilo que achava necessário e eles também participaram comigo, foram até diferentes daquilo que eu imaginava em relação a um ou dois assuntos e pronto, foi legal, eu fiquei mais contente ainda do que vocês possam imaginar, porque eu acho que se nós fizermos assim, tem solução, sim, pode não ser agora, pode não ser para o jogo do Atlético, pode não ser para esse ano, mas se a ideia é essa, vale a pena.